Pode falar. Meu nome é Raquel, trabalho com desenvolvimento pessoal para mulheres, dentro do autoconhecimento. E eu estou, na verdade, estruturando uma esteira. Eu sou produtora online e também trabalho com eventos presensoais. Essa esteira é online. Então, na verdade, não está funcionando ainda, a gente está estruturando a parte de conteúdo. O primeiro custa R$ 52,00, é um kit TPM, que eu trabalho com os sintomas do TPM. Chama kit TPM, Tempo para mim. Faça as pazes com a sua menstruação. O próximo kit, ele já é... Eu tenho certeza que algumas mulheres perguntaram o seguinte. Cara, pergunta para ela o que é exatamente isso. Não deixa ela pular, não. Explica um pouquinho o que é isso. O kit? É. Então, como eu trabalho com autoconhecimento, eu trabalho com as crenças limitantes em relação a ser mulher e como isso desenvolve um padrão de comportamento e uma estomatização. Então, o kit TPM, ele vem com um diário lunar em que eu ensino a mulher a compreender o seu ciclo menstrual e o seu funcionamento a partir do ciclo menstrual, além de meditações para ela relaxar, para ela se conectar com ela nesse processo, e um e-book também, e dois bônus, que aí já é uma alimentação, uma consciência de uma alimentação. Isso tudo custa R$ 52,00? Sim. Tá. Mas são poucas meditações, o caderninho é fino, não é uma coisa estruturada, tanto assim. São cinco meditações, mais esse caderno que é para ela imprimir. Mas será que não é estruturada, tanto assim, para você ou para ela? Na opinião de quem? Minha. Isso. Porque para ela, de repente, uma meditação já é coisa para caramba, já. Tá? Então, cuidado para não cair no que a gente chama de síndrome do especialista, que é, por exemplo, eu tenho síndrome do especialista. Eu olho um negócio e falo o seguinte, cara, não, é pouco isso aqui, tem que contar mais coisas, porque tem isso, mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Cara, fica um negócio assim que eu tenho que diminuir. Depois que eu crio um treinamento como esse, eu tiro uns 40% dele. porque, quando eu começo a contar o tempo que vai dar, é tipo oito dias. Eu falo, não dá para dar oito dias em três dias, nem indo até as três da manhã. Aí eu começo a tirar a coisa. Então, cuidado para não cair na síndrome do especialista. E aí o próximo produto, porque eu fui pensando nas dores, que era muito forte. Então, a primeira dor que eu trabalhei foi essa relação com o ciclo menstrual, com a menstruação. E aí o segundo, que custa 297, é um curso para autoestima. É um olhar além. Mude o seu olhar sobre si mesmo e eleve sua autoestima. Tá bom. Uma coisa importante. Eu vou fazer a pergunta, mas eu sei que é do mesmo funil. Quando você faz uma escada de produtos, você percebe que aquilo ali é um grande funil? É um funil que, dentro de cada degrau, tem um funilzinho para vender aquele produto. Só que é um funilzão. É um grande funil, não é? Quer dizer, a pessoa compra um produto, aí você continua se relacionando com ela, vende outro, aí você faz um upsell, vende outro, aí continua se relacionando, vende outro. É um funil de vários produtos. Só que um grande erro que muitos empresários cometem é que, por exemplo, digamos que eu tenha uma academia. Então, eu faço um funil para vender matrículas na minha academia. Só que eu coloco um produto que é de fazer exercício em casa. Nem se se casa não, porque vai quebrar a academia. Mas eu coloco um produto de nutrição. Nutrição poderia ser um bônus. Mas eu falo o seguinte, olha, você tem que ter... Não, isso não é um bom exemplo, não. Espera aí, deixa eu pensar. Vamos pegar um produto para emagrecer, então. Então, eu tenho um termogênico, alguma coisa para emagrecer. Só que a pessoa quer emagrecer. Eu tenho aquele produto lá. Só que aí, daqui a dois degraus, eu vendo alguma coisa, um whey, para aumentar a massa muscular. Eu vendo aqueles produtos. Só que a necessidade do público que entrou por emagrecimento não é a mesma necessidade do público que recebeu uma oferta de aumento de massa muscular. São dois funis diferentes que, só porque eu tenho os produtos na minha loja, eu coloco no mesmo funil. Mas não é o mesmo funil. Não é o mesmo funil. É um funil diferente. Percebeu? Então, vamos sempre nos perguntar o seguinte. O produto que está no primeiro degrau faz parte do mesmo funil do produto que está no terceiro degrau? Da mesma necessidade? Da mesma pessoa? Eu sempre tenho que me perguntar isso. Porque, de repente, eu estou misturando os funis. Perceberam isso? E aí, quando a pessoa chega no terceiro degrau, já que ela entrou por um funil, você está oferecendo um produto que deveria estar em outro funil, você não vende. E aí, você não entende por quê. Porque aquele produto não é para ela. Tudo bem? Mas, no caso, você tem um outro produto e é o mesmo funil, é a mesma pessoa que compra. Sim. Tá. Aí, o último, na verdade, então, tem uma esteira só de três, por enquanto, para promessar. 52, o outro é? 2,97? É, 2,97. Vamos arredondar. 300 reais, ok. 50, 300, e o próximo é? O outro é 697, que a gente... 700. 700, é. Tá bom. E aí, esse é um programa de aprofundamento, Mulher de Poder, que eu trabalho, como eu sou psicóloga, eu trabalho os arquétipos. Tá. E aí, eu vou trabalhando autoconhecimento. E é online também? Online, com videoaula, aprofundo com certificado. Tá bom. Entendi. E é o mesmo funil também. Tá, é a mesma. Que é o erro. Quando você falou, eu fiquei pensando, então, será que eu teria que fazer um funil para trabalhar as mulheres que têm uma questão específica com o corpo e a menstruação e o ciclo menstrual, outras que buscam mais, porque isso pode ser uma coisa mais do autoconhecimento, e um outro funil para quem quer buscar aprofundar o seu empoderamento feminino. Tá bom. Estou misturado esse... Pode ser, exatamente. Porque, penso o seguinte, a mulher que compraria, qual é o percentual de mulheres que compram o primeiro produto que seriam clientes do segundo e do terceiro? Você fala, não, de cada 100 mulheres que compram esse produto, porque muitas podem comprar, mas só, talvez, uns 20% comprariam o segundo produto. Talvez, no meio, você tenha que dividir. Você tem o mesmo produto de entrada para todo mundo, só que, em algum momento, você faz uma pesquisa, e aí você divide. Você fala, ah, esse público aqui é mais para esse produto, esse outro é mais para esse produto aqui, que é o que a gente chama de funil de pesquisa. Você faz uma pesquisa, dependendo do que o cara responde, e você pode fazer a pesquisa como ficha de inscrição no teu curso. A ficha de inscrição é uma pesquisa, no final das contas. A pessoa responde, e aí já é direcionada para listas diferentes. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem. Legal? Obrigada. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado, pelos últimos 8 anos. Vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br